Olha, eu já estou a levar ele na tromba, que é para abrir o stand. É ali do buraco. Dá-lhe luz no buraco. Está na plataforma, não é? Já quei para baixo, quei para baixo esta plataforma, mas já estava nessa área. O que é que está a vir da rua? De fora, para cá. Não, 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 tudo basta a plataforma. Está o gás a puxar-lhe, nas costas. As costas? Já. Não de fora, não é? Do aqui ao outro lado. Está morto. Está morto. Está morto. Está morto, está morto. Está morto, está morto a puxar. Frente. Está morto. É bem. Bom dia. Viriato TV. Pois é, pois é, pois é, pois é, haste o elf versus Sleek, no chance, é só o que eu tenho a dizer. Mete chuva e dormes bro, ok, está dito, está dito. Está dito, está dito, não é que nem há hipótese, eu estava à espera que alguém dissesse, disseram-me para ele fazer chover em dormes, aí amém, onde é que eles estão, acha que eu acho que eles estão tipo na floresta, não acho, olha, eu a dizer, eles estão na floresta, puto. Música 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 vai estar aqui a acampar-te e o meu botão de shift também está a querer dar a moto eu não consigo dar a luta daquele gajo sem morrer para não Olha a consiga. É que tu ias com essa espontade toda. Vem calma. Eu sou só um. Tenho um calma. Deixem-me lá viver um bocadinho. Já me mata.